A B3 divulgou resultados mistos no primeiro trimestre, com pontos positivos e pontos negativos. Fica até o final para saber nossa visão e recomendação, beleza? Eu sou o Luan e bora para a análise! Bom, quando a gente fala em B3, a gente tem que lembrar que ela tem várias linhas de negócio e várias fontes de receita além daquelas que vêm da Bolsa de Valores, beleza? Às vezes, quando uma dessas linhas de negócio vai mal, outra pode ir bem, vice-versa, e isso vai balanceando os resultados e vai dando uma pegada meio que de resiliência para a B3. É isso que a gente vem observando já há vários trimestres. E nesse trimestre não foi diferente. As receitas de ações e instrumentos de renda variável, que são as mais importantes, caíram 17,8%. Por outro lado, fazendo esse balanceamento, as receitas de balcão cresceram 16,2%. Infraestrutura de financiamento e tecnologia, dados e serviços cresceram 0,7% e 5,9% respectivamente. Isso entre outras linhas de negócio, que você pode conferir acessando o nosso relatório completo lá em bb.com.br barra análises. No final das contas, o lucro líquido ficou em 1,09 bilhão. E ainda se não fosse por alguns itens não recorrentes, esse lucro seria ainda um pouco maior, de 1,22 bilhão. O que é muito bom, dado o momento difícil que a gente está passando no cenário macro. E alguns outros pontos também merecem nosso destaque. São eles, as despesas, que ficaram bem controladas, o número de investidores na Bolsa, que cresceu mais uma vez. O volume diário de negociação, que apesar de ter caído, ficou numa média acima de 25 bilhões, o que é bom. O giro de mercado, que ficou acima de 150%, o que significa que os investidores estão ativos na Bolsa, que também é muito bom. E para finalizar, a gente espera que os próximos trimestres sejam mais ou menos parecidos com o que a gente viu nesse primeiro. E que à medida em que o ambiente macro for melhorando, e à medida em que a B3 for implementando algumas melhorias dentro da sua estrutura, o crescimento vai acompanhar no mesmo ritmo, e ainda com o benefício de encontrar o mercado brasileiro de capitais mais maduro e mais desenvolvido. Então, sendo assim, a gente reforça a nossa visão positiva de longo prazo, mantém nosso preço-alvo em R$ 15,10 para o final do ano, e mantém nossa recomendação de compra. Beleza, galera? Vejo vocês no próximo resultado. Um abraço e bons negócios!